E aí, GG, mas você trocou de net, a net já deu pau, já? Não, mãe, eu vou ter que trocar, mano. Eu tô aqui, talvez não roubo repetindo a mensagem 30 vezes, ó, jeito. Nossa, I'm doing my bad. Pô, mãe, eu ia falar pro CET, me tô lascado, viu? Por quê? Olha aquela compra ali. O que que tem? Tigre, rubi, né, uma selena, bilda, só coisa braba. Tá, o único dano que tem ali é o Cloud. Não, mas olha lá o CC dos caras. Se eu tomar um CC, eu morro. Tadinha, tem um dadinha aí, eu acho. Então tá bom, vou confiar então na gameplay, vou fazer máscara aqui. Cara, começa no Red, porque eles vão invadir o Blue. Começa no Red. Sabe, olha lá, olha lá. Esse aqui é da quebrada, ó. Ele mandou o código na tela. Sabe. Mandou esse código aqui, é da tela. Entendeu? Mandou esse código da quebrada, rapaziada. Vamos ver aqui. Gente, eu vi no ônibus esses dias. Olha, parece que estabilizou a internet agora, hein. Demorou, treino uma rixa aí. É, eu vou uma rixa aqui só pra confirmar. Posso formar isso aqui? Deixa. Tá mano, tá mano, esse aqui. Hã? É, então, some, é, some. Tem papo. Acabar o item da jungle full e destacar na... Estacar os stacks, né. E volta, mano. Deixa as ervilhas aí. Pode sair, pode sair daí. Fio de humilde. Tomata, volta, mano. Vamos gastar muito. Tá muito alto o jogo, rapaziada. Vocês tão na live aí? A gente tem tanto? Será? Quanto tempo, botão de mate? Eu tenho um smite em 14 segundos, cara. É loucura isso aqui. Sai fora, mano. Chega que ele tá nível 2, mano. Entendeu? Tá nível 2, cara. Se você pegar ele, a gente mata todo mundo. Cara, minha ult só vai... Eu já, eu já peguei ele. Ó, matamos. Ah, ele deu o dash, cara. Tá tarugo, tá tarugo. Tá tarugo, eles tão sem front. Vai. E tem um cloud lá. Ó, ó, a doidinha aqui, ó. O quê? Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Isso aqui, isso pode sair, cara. Ah, porque os caras desceram o nosso top não, né? Tem muito papo aqui não, cara. Dragão veio, dragão veio. Não, dragão fez a boa. Ó, eu stonei na parede. Boa. A panha também demais ali. Tem essa selena aí que tá me atrapalhando. Ajuda o cloud. Não consigo, não consigo chegar. Não, boa. E voltou. Limpa a mid, limpa a mid. Farma, farma. A Iuda tá chegando aqui, ó. Vai, limpa aí. Protege ela, protege a gente de mim. Estou tanto. Será? Cuidado aí, ó. Estou tanto, já vim. Vamo, vamo. Aqui, ó. Ah, tô agora chegando. Sem vida. Peguei. Eu pego o cloud, cadê você? Tô aqui, tô aqui. Sobe, sobe, sobe. Vai, vai, vai. Demorou. Ele tá por aqui, ele tá por aqui. Acho que tá no red, acho que tá no red. Vamos formar, vamos formar aqui. Ah, roubei aqui, ó. Não, não, não vai dar, não vai dar. Ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Peguei. Matei. Tá, Tamek, Tamek. Ih, rouba, rouba, rouba. Rouba e sai, rouba e sai, rouba e sai. Eu morro. Roubei, roubei. Então, Tamek também. Nossa, não roubou? Não, não. Ficou com um de HP, ó, no ataque básico. Eu não tenho caçar, eu dei caçar na tartaruga. Ô, você saiu. Peguei os dois ainda. Vai, foqueia. Foquei. Tem, sim, Tamek. Faça a jungle, faça a jungle agora. Acho que já deu muita luta, velho. Aqui, ó. Preguei esse aqui, ó. É isso, mano. É isso. Tamek, 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 Tamek. Me ajude. Só sai. Morre na queimação. Morreu não. Então, iniciei teu blow aqui. Ah, beleza. Eita. Calma aí, calma aí. Vou farmar isso aqui, mas tá difícil. Calma. Acabar a bota aqui que eu tô necessitando de 9 Spies, já. Ah, beleza. Por enquanto tá tranquilo, rapaziada. Por enquanto, dê umas brigas legais pra gente. Fizemos objetivo, coisa boa. Tá indo pro seu head. Tá. Tô HP full aqui. Tenho ult e flash pra ir pro Cloud, tá? Ah, beleza. Já tenho caçar... Ult. Tipo, como se fosse alguma coisa. Vai dali no meio e pega. Vai, então vai. Tô na cal, tô na cal. Tô na cal, tá? Peguei. Ah, me pegou, cara. Nossa. Sim, eu ia sunar os dois, pô. Dá pra pegar. Vai embora, vai embora. Boa. Pô, o quê? Nossa, é só uma só e já... Tartaruga, tartaruga. Tem sim, bora. Nossa. Eu ia sunar os dois, mano. Eu ia sunar os dois. Aí empurrou. Perdemos as duas sides. Então. Tem caçar? Tenho. Eu vou dar stun se alguém vir aqui. Só com divisão corpóreo. Olha, vira nela. Vai pro kite. Esse tanque tá chatão, hein, cara? Oxi. Morreu, foi de base. Ah, preguei ele. Boa. Nice. Tomei stun, cara. Tu não morre, não. Tu não morre, não. Ela foi ousada. Voltou, mano. Voltou, mano. Aí. Mas tá meca. Eu acabei de fechar o outro item. Fechar minha jungle completa agora. Vou fechar minha jungle completa. Aí vai dar bom, rapaziada. Não mandei salve? Mandei sim, Victor. Mandei sim, mano. Ou eu não vi, mano. Nossa, ele voltou ainda. Tem que ter o head aqui. Vai lá pegar lá. Acabar o item full da jungle. O maquin vai ter que fazer corta a cura. Chega mais, chega mais, chega mais. Nossa, tudo bom lá embaixo. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui, fica aqui. Já tá morta ela. Pera, pera. Pera. Ele vai jogar no bichinho. Boa. Dá pra pegar os dois aqui, ó. Vai, vai, vai. Vai ali. Bora. Lentidão. Ah, joguei ele longe, ó. Vai que eu pego no stun, ó. Fletiu, ó. Tartaruga, tartaruga. Viu? Cuidado com o tigrel. Ah, mano. Fletiu, fletiu. Aí vai brigar agora? Tartaruga, tartaruga. Boa. Vai, então vai. Tenta derreter. O tigre tá aqui. Tem três caras, outros caras aqui, mano. Ó, os caras vão vir aqui, ó. Tem Selene e Yuda. Tem Selene e Yuda aqui, ó. Ó, tomei stun. Ah, tomou stun. Aí já era. Aí já era. Não, não adiantava ir lá, mano. Você deixou dois no bot. Não, eu tava prendendo, porra. Sim, sim. Era mais fácil eu sair também. Pô, pior que nem deu pra dar o dash. Tinha acabado de gastar o dash. Ó, o dragão causou bastante dano lá. Vai dar um ataque básico, amigo. Boa. Ah, o dragão nosso. O dragão bagaçou sozinho na TF ali. Guarda, tem. Puxou uma mulher pro mato. Ah, mas ainda é nossa ali. Ainda é nossa. Tartaruga ainda é nossa ainda. Sim, sim. Faz seus buffs e tá. Sim, sim, isso. Faz meus buffs. Então eu vou prender ela. Deixa eu ver. Ela é T9. Eu vou segurar aqui. Vem direto, vem direto. Depois tu faz o red. Ah, você já tirou meia HP. Ah, não vai isso aí, não. Só pra você não perder HP. Ó, tem blue ali do Cloud. Ali é bait, hein, se tu confiar. Ah, o QG Graal tá aqui. Selena tá aqui. Nossa, você... É. Eu vou dar, vou dar um Cloud. Ah, pega a saída aí. Do batismo. Usou batismo? Usou. Pega o rabo blue, rabo blue, rabo blue. Olha ele aqui. Tô sem caçar. Não, pode roubar. Pronto, é isso. Vou limpar o mid e vou pegar o red. Vai. Boa, boa. Aqui não, pai. Mata, mata, mata. Dá nada, dá nada. Tu mata. Nossa, mano. Aqui não, né? Nossa. Ah, mano. Gordi, Gordi. Mano, eu sei a Gini jogou muito, mano. Porque os caras iam me matar ainda, cê acredita? Ah, eu dou logo o chat, logo. Para, rapaziada. Faltou pouco, hein. Tá beleza. Fazer aquele crítico maroto aí já era. Aí pode brigar. Pode dar essa T2 aí. Aí. Tu mata ele. Mata. Tá vindo a Celiana também. Ixi, não. Tá vindo o bonde, sai. Sai com isso aí. Sai não, sai não. Nem briga. Vai então, vai. Sim, sim, sim. A gente vira. Vai, tô esperando então. Demorou. Vai aí, vai aí. Ah, tomei stun, cara. Ah, nem ferrando. Tomei, cara. Nossa, mano. Tá bom, tá bom. Cai, cai, tá. Vai, tem o Imortal. Vai, Caetano. Vai, vai, agressiva. Vai, você foi sem vida mesmo. Não tem como, não tem como. Calma. Vai, vai. Não, mano. Calma, tô batendo. Brasileiro brasileiro, cara. Nossa, os caras gastaram tudo em mim. Não, eu peguei todo mundo, Jéssico. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado pela donate, Emerson. Melhor brilheira do Brasil. Eu acho que era quadra. Cara, eu tomei stun na hora, mano. Ela jogou um stun, você pegou ela, tá ligado? Tá, Lorde, Lorde, Lorde. Roubou o blue do Claudio? Ok. Vai. A gente vai virar na luta, eu acho, hein? Tô sem caçar, cara. Volta, volta, volta. Vamos lutar ali. Isso. Pega essa doida mesmo. Boa. Peguei. Ah lá, mano. Mais um stun, cara. E a Rubinho puxou ainda. Mas aqui não teve papo, não, mano. Muito controle, mano. Esse aqui é mais goleiro que eu. Não dá, mano. Não dá, cara. Quando eu gasto o dash, vem um stun, mano. Aí eu tomei da Selena e da Rubi ainda, mano. Ah, que ódio, mano. O bagulho saiu de graça, cara. Tô causei dano ali, hein? Pô, dá pra gente brigar e matar todo mundo. Eu tenho último, Claudio. Vai, peguei. Boa, boa. Aí, ó. Nice, tem. Alter de Claudio. Tinha pouca ideia. Eu não fiz nem... Nem muni, fi. Não aguento nada. Tem o blue do Claudio, Zé. Ah, beleza. Acho que a Gainy vai pegar pra ela. Não, vem pegar. Capitou. É, tem um multi-flash, hein? Deixa eu ativar agora, hein, rapaziada. Deixa eu ativar, hein? A Farel tava bama. É o nome do vídeo. Não, até agora eu tenho um multi-flash. Não, até agora eu tenho, Muni. Tem red aqui. Claudio tá aqui. Tá, beleza. Só espera, só espera. Eu pego o Claudio. Se você pegar o Claudio, é... É me aqui. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Tô no mid. Vai, esse cara vai querer ir agora. Velocidade de movimento. É GG. Eu vou agressivar. Acabou. Acabou. É isso. Acabou o game. Ah, mano. Ficar moscando assim... Não, velho. Minha frial. Leva o bot. Vai ter um multi de novo, tá? Se alguém vir botar a cara aí, eu vou lutar. Deixa eu só tudo, Fedorento. Batismo. Batismo. Vai ser o blue deles. Acho que pode recuar. Ih, Lord. Vai ter nada, vai ter. Vai recuar. Vai, Lord. Fica meio desbuff. Ah, é. É só cuidado aí, mano. Quero andar over lá. A voz que ele fica falando. E aí, Marco. Salve. Caramba, tem alguém aqui, ó. Pega, pega. Aqui, ó. Vai quebrar a torre, cara. Nossa, pensa um cara que, mano, meteu o louco agora. Vocês viram que quebrou a torre, né? Mas aí não adianta nada, vai. Nesse Lord a gente vai pro GG. É, então. Eu pego o Claudio lá antes, se quiser. Vem. Vamos ver, vamos ver. Se pegar, né, já dá GG. Pega o corre, pega o corre. Ah, ele aqui, ó. Tô nele. Ah, era. É isso. Agora é a Lord. É, é o GG, não? É a Lord? É a Lord, é a Lord. É a Lord, pô. Três vivo. É. E se for alguém lá no mid ainda, o cara leva o mid, cara. Quando a Ruby entrar aqui, eu vou tirar ela, só pra não correr risco de roubar. Tá, beleza. Tirei. Você nem garantiu a Lord, mano. Tomei CC, não sei de onde. Olha isso aqui, cara. Eu não jogo, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Cara, tá maluco, rapaziada. Mano, ainda bem que o time jogou pra longe mesmo. O que ele garantiu foi a... A Eve. Cara, eu tomei stun de todo mundo, mano. Dá GG, hein, cara. Eu vou pegar... Deixa eu pegar o Cloud primeiro. Aí tu dá GG. Vai. Não, eu tô aqui atrás. Vou pegar... Eu ia pegar ele agora, mas ele já saiu. GG. Sumiu, sumiu. A próxima de Teresa, eu vou tentar pegar a Teresa, Rodrigão. Vou tentar, mano. Acabou aqui, Cass. Acabou, acabou. Dá a linha, rapaziada. Olha, acho que foi interessante. Mesmo sendo goleiro, deu pra ganhar. Mais nove. O tanque nakao é diferente, né, rapaziada? As coisas mudam. Eu vou pegar o melhor futebol. Eu vou pegar o melhor futebol. Meu corpo ache para ser satisfeita. Meu maluco vem e vem. Meu maluco vem e vem. Eu vou pegar o melhor futebol.